Fala galera, aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez, vamos aí no tutorial de demônio de The Evil Dead The Game. Eu vou jogar essa partida aqui como um necromante. Não é o meu demônio com o maior nível possível. Mas o necromante é um demônio fácil de você pegar o esquema de jogar dele. Não tem muito segredo para falar a verdade. Diferente das classes de sobrevivente, as classes de demônios têm muitas diferenças entre elas. Principalmente em relação aos chefes, mas também em relação à maneira básica como você joga com cada um deles. O marionetista é mais focado em fazer possessões. O Lorde de Guerra normalmente é de uso geral. Os praguejadores também são de uso geral. E o necromante aqui, o forte dele, é justamente sumonar as unidades, sumonar esses esqueletos. Então vamos lá. Vou tentar ser o mais didático possível aí para quem quiser pegar os esquemas para jogar como demônio. Porque é totalmente diferente de jogar como sobrevivente. Inclusive pode ser muito divertido ou pode ser muito chato inclusive jogar de demônio. Ontem mesmo eu joguei uma partida que eu me diverti horrores jogando de demônio. Foi uma partida muito boa conseguir literalmente tocar um terror. Primeira coisa, quando começa aqui, você não sabe onde estão as partes do mapa. E você também não sabe onde estão os sobreviventes. Então você tem que ficar meio que de olho para ver se alguém faz barulho. Para que você vá atrás dessas pessoas que estão fazendo barulho. E aí sim, você vai atacar o terror. Tem um idiota, vamos dizer assim, vamos falar a verdade, que pegou um carro. Então sabemos que eles estão para cá. No meio do caminho você pode ir montando várias armadilhas. Porque o demônio vai subindo de nível conforme ele vai coletando esses orbes vermelhos espalhados aqui. E conforme você vai colocando armadilhas. Todas as armadilhas sobem o seu nível de ameaça. Mas algumas armadilhas sobem mais o nível do que outras. Então a armadilha que você põe em árvore é a que sobe menos o nível. E a armadilha que você põe em caixas é a que sobe mais o nível. As armadilhas que você coloca na metade aqui do cenário, elas são meio que... Meio termo entre as duas. O que dá mais bônus aqui para você, de fato, são as armadilhas que você coloca nas caixas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar várias armadilhas aqui nas caixas. Nessa daqui eu vou colocar um mini-ash. Então tudo que for possível eu vou colocar armadilhas aqui eu vou colocar. E é interessante você fazer o seguinte, né? Aqui a gente percebe que tem um veículo sendo dirigido. Ó. Sempre que tiver um sobrevivente dirigindo um veículo, a gente vai saber onde os sobreviventes estão. Né? É meio que uma burrice que eles fazem? É meio que uma burrice que eles fazem, tá? Inclusive aqui tá a primeira parte do mapa. É... Seria interessante se a gente conseguisse... É... Assustar esse sobrevivente. Então ó, vamos ver se eu consigo assustar ele. Ah, eu odeio ficar preso aqui na parede. Se você apertar e segurar o R1 e acertar o sobrevivente, você ganha muita energia. Inclusive eu vou subir o meu nível aqui, né? Porque é diferente dos sobreviventes, que a gente sobe o nível com os tônicos aí da vida. Aqui a gente vai subir o nível... Né? É... Basicamente assustando os sobreviventes. Quanto mais você assustar os sobreviventes, mais nível você ganha. Então já posso, inclusive, soltar portais aqui, né? Vou colocar um portal. Vou colocar mais armadilhas aqui. Coloque o máximo de armadilha que for possível, tá? A gente pode ver aqui que tem um sobrevivente que tá mais avançado. Ele tá fazendo provavelmente os objetivos aí, né? Ele tá cagando e andando pro que tá acontecendo aqui. Mas tem a galera aqui que tá servindo aí... De XP pra mim, tá? A vantagem da gente saber onde estão esses sobreviventes é que a gente pode armar emboscadas pra eles. Se você não souber onde estão os sobreviventes logo no início, porque pode ser que você pegue um grupo de sobreviventes muito bons... Eu aconselho você a fazer o seguinte. Eu aconselho você a ir até os pontos onde estão a adaga e... Vamos colocar umas armadilhas aqui. Ir até os pontos onde estão a adaga e o Necronomicon. Porque a gente já sabe como o demônio desde o início aqui. Onde estão esses pontos. Vamos ver se tem alguma coisa lá pra cima. Pra gente colocar armadilhas lá em cima também. Normalmente o pessoal vem subindo aqui. A armadilha custa só R$25, né? Eles sempre sobem porque costuma ter umas coisas boas aqui em cima. Aqui especificamente não tem. Então vamos deixar isso de lado. E vamos pro próximo local aqui, provável, onde talvez tenha... Onde talvez tenha parte do mapa. Vamos. Vamos só fazer o seguinte. Coloque armadilhas aqui... O mais breve possível, né? Quanto mais você conseguir colocar armadilhas, mais o seu nível vai subir. De fato, a próxima parte do mapa tá por aqui. Aqui a gente já deixou... Uma armadilha na caixa. Com certeza vão ativar essa armadilha, tá? Nosso nível vai subir mais. Tenha cuidado conforme você gasta a sua energia. Porque a energia, ela só passa a repor sozinha depois de um determinado nível de ameaça. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu sei que a galera tá vindo pegar essa parte do mapa aqui. Eu vou colocar o quê? Vou colocar uma armadilha aqui de Elite. E vou pegar mais recurso aqui em cima. Pra colocar mais uma armadilha... Dessa vez não de Elite. Uma armadilha convencional. Tá? A intenção é dificultar a vida da galera. Vamos colocar um pontinho aqui em Energia. Por enquanto, a gente não consegue sumonar chefe, nem nada do tipo. Chefe só a partir do nosso nível de ameaça 10. A gente ainda tá no nível de ameaça 8. Mas assim, onde você puder colocar armadilha, coloque. E a galera meio que tá por essa região ainda. Então, significa que... O próximo objetivo deve estar perto. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar um avanço demoníaco aqui. Que aí eu posso assustar ele. Infelizmente, essa pessoa ainda não posso possuir. Pra você possuir um inimigo, ele necessariamente tem que tá bastante assustado, tá? Como eles ainda tão aqui em amarelinho, a gente não consegue fazer possessão neles. Agora, uma coisa que vocês repararam aqui, ó. Eles tão andando todos juntos, tá? Quando o pessoal anda juntinho assim, é mais difícil de você conseguir fazer emboscadas e matar essa galera. Mas eu tenho quase certeza que eles vão vir pra cá, né? Porque depois que o pessoal pega as duas primeiras partes do mapa, a galera normalmente se... Sente mais... Confortável pra fazer umas explorações aqui, ó. Em vez de ir direto pro objetivo. Se eu já tivesse um chefe, o que que eu faria? Se eu já tivesse um chefe, eu colocaria ele aqui pra bater nesse cara que tá sozinho. Porque o pessoal começa a se desesperar quando você faz esse tipo de jogada. Tá? Tá. Eu ainda não consigo... Possuir ele. Mas vamos focar aqui em coletar energia, colocar armadilhas. Que assim que for possível a gente fazer a possessão, a gente faz. Aliás, agora eu tô no nível 10. Posso me aproveitar de alguém que se separar do grupo pra sentar o cacete nessa pessoa que estiver se separando do grupo. Então, ó. Tem dois aqui que tão juntinhos, né? Mas eu sei que tem um separado do grupo. Que tá lá em cima. Essa daqui que tá separada do grupo, provavelmente ela tá indo pro objetivo. Só que a gente pode fazer o seguinte, né? Ela não é uma personagem empurradeira, tá? Então, ela provavelmente vai tomar tudo que a gente der de dano aqui nela. E ela é uma personagem da classe de suporte. Então, ela não é feita pra lutar. E ó, a galera passou, abandonou ela. Vamos focar aqui, né? Vamos ver se alguém vai vir tentar salvar ela. Provavelmente vai. E aí, cara? Ela tá travada aqui na porta, ó. Oh, cara. Que isso? O ruim é que os vilões, eles não têm muita mobilidade, tá? É... Então, tipo, eu não consigo pular uma janela igual eles pulam aqui. Né? Eu, infelizmente, não consigo fazer isso. Mas ó, a galera tá meio que desesperando aqui. É que meu chefe tá a nível muito baixo ainda. Então, eu não vou conseguir matar eles. Ó. Conseguiram me matar. Mas vocês viram o desespero que essa galera ficou. Né? Então, tente deixar o seu chefe, né? O mais cedo possível, no nível máximo. Porque isso ajuda demais, tá? Vamos coletar mais energia. Eu sei que a próxima parte do mapa tá por aqui. Eles não pegaram, ainda. Mas agora pegaram, ó. Eles muito provavelmente vão tentar reviver aquela personagem que morreu. Aliás, ela já foi revivida, né? É... Como eu tava sem energia espiritual, não dava pra impedir que eles revivessem ela. Mas assim, o psicológico dos caras, com certeza, já tá abalado, tá? E... Eu foquei aqui justamente na personagem de cura. É a melhor coisa que você pode fazer. Focar no personagem que é personagem de cura. Vamos ver aqui o que que eu faço agora. Né? Agora é o seguinte. Tem aqui, ó. Na proximidade. A adaga. E as páginas. Eu não sei pra qual que eles vão primeiro, mas é bem possível que eles... Nossa, eles foram atrás das páginas. Ok. Né? Então... Quando eles começarem a fazer os objetivos... O nosso... HP... Ou a nossa energia, né? De demônio aqui... Sobe muito rápido, tá? Então, ó. Assustei esse daqui. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar um portal aqui. Portal aqui. Vamos colocar armadilhas. Aproveita as armadilhas do cenário, tá? Não foca só nos portais que você tem aqui, não. Porque assim, as armadilhas do cenário são... Muito úteis aqui. Nessa hora. Vamos subir o nível do nosso chefe. Vamos colocar mais armadilhas. O ideal é que a gente estivesse com o nosso chefe aqui. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Possui eles. Pode possuir. Sem problema algum. Porque assim, eles vão tomar dano da possessão. E vão tomar dano... Né... Que os amigos deles... Né... Causarem. Agora a gente pode sumonar o chefe. É uma boa hora pra sumonar o chefe. Nosso chefe já tá num nível razoavelmente alto. Vamos bater aqui na galera. O necromante, especificamente, ele pode sumonar uma galera. Ele pode se esquivar igual se fosse um sobrevivente. E... Infelizmente, como estão todos juntos aqui, né? Eu não consegui fazer muita coisa, né? No nível máximo, o chefe não tonteia, tá? Quando estão todos juntos, é muito fácil dele tontear vocês. Então, assim que der, eu vou deixar o nosso chefe no nível máximo. Ó, os portais aqui todos foram desativados, né? Sempre que eles conseguirem fazer um objetivo, a gente é automaticamente banido daquele local e jogado, né? Em outra direção. Não tem problema, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Perdemos as páginas. A gente tem que proteger a adaga. Parece que eu não vou vencer essa partida, tá? Realmente, essa partida aqui tá bem difícil de ser vencida, porque a galera tá andando muito junto aqui. Eles têm algum conhecimento do jogo. Será que eles assistiram o meu outro vídeo aí? Não sei. Mas, ó, o chefe agora já tá no nível máximo. Então, a próxima vez que a gente sumonar ele, ele vai estar totalmente imune ao atordoamento. Totalmente imune. Vamos colocar aqui armadilhas. Não consegui assustar ele, mas não tem problema. A gente tá aqui dentro da área. Coloca mais inimigos aqui. Máximo de inimigo que você conseguir colocar, você coloca. É interessante, ó. Vou usar a habilidade especial do meu... Da minha classe. Eu chamei o demônio de guerra, né? O... Que é um bardo, basicamente. Eu chamei o bardo. Droga. É, não consegui fazer muita coisa nessa possessão, né? Mas, assim, sempre que você chamar o bardo, ele fortalece o restante dos seus inimigos... Dos seus... Aliados aqui, né? O restante dos seus demônios. Tem um cara ali. Infelizmente, eu não tô com energia suficiente. Mas, ó. Cês viram que eles começaram a coletar a adaga e eles tiveram dificuldade. Eles tiveram que parar a coleta da adaga. Isso é excelente, tá? Porque ficou cheio de demônio aqui. Cheio de demônio mesmo. E agora a gente tem uma quantidade gigantesca de inimigos. Nosso chefe tá no nível mais alto já, né? A gente pode, inclusive, agora, ó... Aproveitar que ela tá com o HP baixo. Aí a gente é muito mais forte, tá? Muito mais forte e rápido do que... Vamos bater na... Vamos bater na... Na healer. Não deixa curar. Não deixa curar. Ó, vocês podem ver que nosso chefe tá muito forte agora. Muito forte. Como eles não conseguem mais tontear a gente... Eles não conseguem mais tontear a gente... Olha o que acontece. É muito difícil dele conseguir... Se desvencilhar disso. Agora, não sei se eu deixo o cara viver aqui, né? Posso deixar ele viver? Vou desfazer a possessão, vai. Vou desfazer a possessão. Vou deixar ele viver um pouco mais porque eu quero mostrar o restante pra vocês, né? Assim que ele concluir esse objetivo, todos os... Todos os colegas dele vão reviver, tá? Vamos colocar um... Um bardo aqui. Ele não vai saber onde tá o bardo. Se ele sair dali da área... Ele deixa de fazer o objetivo, né? O objetivo deixa de funcionar. Eu não tô colocando mais inimigos, senão ele vai perder. E aí eu não vou conseguir mostrar o restante pra vocês. Mas eu vou dar uma segunda chance aqui pra todos eles, tá? Nossa, me diverti muito jogando de... Demônio ontem à noite. Nossa, literalmente tava brincando com essa galera. E... Deixa eles fazerem isso aqui. Sem problema algum. Não, ó. Fizeram. Todos eles foram revividos, né? E agora eu tô com um portal aqui, né? No nível máximo. Possessão ainda não tá no nível máximo, mas a gente vai deixar isso no nível máximo também. E vamos deixar pra vencer eles nessa parte aqui. Eu tô nível de ameaça 27. Nem é um nível de ameaça tão alto assim, tá? Mas vocês viram a dificuldade que eles tiveram ali pra me enfrentar. Porque o necromante é assim. Se já tá cheio de inimigo, ele vai lá e coloca mais inimigo ainda. Você pode... Sumonar mais caveiras. Além de sumonar mais caveiras... Você pode fortalecer essas caveiras, né? Vamos fazer com o bardo. Vamos armar aqui as armadilhas. Mais armadilhas. Tudo que for armadilha, a gente deixa ativo aqui, tá? Dessa vez não vai ter trégua pros caras. Vai ser... Com o intuito de matá-los mesmo. Não vou dar trégua dessa vez. Já tem uma pessoa perto. O cara que tá aqui perto, ele é consideravelmente burro. Porque ele veio sozinho. Quando o cara vem sozinho, você faz isso aqui, ó. O cara veio sozinho, mano. Esse não merece respeito. Caiu num portal. Mais uma espadinha. Morreu. Esse aqui vai ficar morto. Não vou permitir que ele seja revivido. Vou, inclusive, despossuir. Porque eu não tenho necessidade de ficar com o chefe aqui, né? Vou ficar só gastando energia amaldiçoada. Não quero isso. Vou investir todo o restante aqui em possessão. Talvez eu consiga, inclusive, chegar no nível máximo nessa partida. É assim, cara. Não, 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 não tenha dó. O cara bobeou ali sem dó. Ó, tem mais uma vindo sozinha aqui. E é a personagem de cura. Droga. Vamos, vamos soltar uma galera aqui. Vamos soltar uma galera. Vamos ver se eu consigo, ó, pegar os três de uma vez. Não consegui pegar os três de uma vez. Consegui pegar um. Vou assumir ela. Tirei o escudo. Ó, só a possessão já foi o suficiente pra ela ficar caída aqui, né? Psicológico dos caras, fica abalado quando você faz esse tipo de coisa. Eles muito provavelmente não vão tentar resgatar o mané lá, né? Inclusive, se eles tentarem, eu vou, só pra evitar, né, que eles tentem. Vamos colocar uma armadilhazinha ali. Vamos reativar essa armadilha daqui. Que é pra que eles, de fato, nem sequer tentem. Vamos colocar mais uns portais básicos aqui. Aquela coisa, né? Pra fortalecer os nossos inimigos, vamos... Ah, não tá. Tá em tempo de recarga ainda. Deixa, deixa. Logo, logo, logo chega. Logo dá o tempo de recarga. Ó, tentaram resgatar o cara aqui. Não deu certo, obviamente, né? E a gente pode tentar possuir aqui. Quando você possui... O inimigo fica... O mesmo minion mais básico aqui, ele fica bem mais forte, tá? E eu consigo fazer o seguinte agora. Ó. Ela ficou sozinha aqui? Ficou sozinha? Aproveita, cara. Ficou sozinha? Desce o cacete nela. Ó, você tá quase morrendo também. Mais duas porradinhas. E aí, filha? Agora só tá você aí. Esquece. Ah, gente. Jogar de demônio é muito divertido. Mas é bem diferente de você jogar de sobrevivente. Bem diferente de jogar de sobrevivente. Então, espera algum idiota fazer barulho no início da partida. E aí, você vai atrás dele. Se esse idiota estiver sozinho, você vai se divertir demais. Né? Mas o esquema é você colocar o máximo possível de energia espiritual e ir subindo o nível, né? Das suas coisas. Eu aconselho subir o nível da armadilha em primeiro lugar, porque aí, ao invés de soltar inimigo básico, a armadilha vai soltar inimigos muito mais fortes aí, né? Os inimigos de elite. E assim como nas partidas como sobrevivente, você viu que a gente ganhou alguns pontos ali e tal, você também pode melhorar as habilidades das suas classes de demônio, tá? Então, se você vir aqui, ó, coleção, assimétrico, e aí você tem uma aba para sobreviventes e uma aba para demônios, tá? Então, eu posso, assim como eu subi o nível dos meus sobreviventes, e esses perks aqui são perks permanentes que você vai desbloqueando, posso subir o nível do meu demônio também. Então, ó, reduz a energia infernal necessária para abrir um portal de elite. Isso aqui é excelente, porque o portal de elite normalmente tem os inimigos mais fortes aí. Vamos colocar um pontinho aqui, né? E o nível do demônio vai até um limite muito superior ao nível dos sobreviventes, tá? Por padrão, ele pode ir até aqui ao nível 45. É claro que se você jogar muito, você conseguir aí, né, subir o seu nível de prestígio, ele pode chegar até o nível 50 aí, né? Mas é muito difícil chegar até o nível 50, né? Exige que você jogue bem, faça muitas partidas e cumpra muitos objetivos. Não fiz tantas possessões nessa partida, porque o necromante não é tão focado em possessão. Normalmente, quando eu jogo com um marionetista, eu faço bem mais possessão do que o necromante. E vocês viram que eu não possuí nenhum carro, tá? Por que que eu não possuí nenhum carro? O carro normalmente drena a sua energia amaldiçoada, não acaba valendo muito a pena. Então, deixei ali o carro de lado. Mas é aquilo. Viu um cara sozinho? Vai nesse cara que tá sozinho, assim que ele fizer barulho lá no mapa no início do jogo, que vai ser muito difícil dele conseguir se recuperar. Se os outros conseguirem ressuscitar ele, né? Ele já vai estar com o psicológico abalado, já vai ter perdido algumas coisas, né? Porque quando a pessoa morre, ela perde as balas, perde os amuletos, os itens de cura. Fica muito mais difícil dela se recuperar no restante da partida. E é isso. Se divirtam aí jogando, né? Como demônio. Porque é muito divertido você ferrar os outros. Pra quem gosta de passar a perna no amiguinho, olha, jogar como demônio candariano aqui é muito, mas muito divertido. Nessa partida nem me diverti tanto assim, na outra me diverti mais. Mas essas são as minhas dicas aí pra você que tá começando a jogar como demônio. Tá? Então, aproveite essas dicas. Se você tiver mais alguma dica, deixe aí nos comentários. E, se possível, né? Deixa o like também aí se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. E a gente se vê em um próximo vídeo aí do canal. Valeu. Falou, galera. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1, Amém.